Estamos aqui, animadão. Vamos que vamos, Salgueiro campeão. Salgueiro releva para a Avenida 20 Refugiados. A música vem com muita força, só no coro quando dizem Salgueiro, que gritam, fazem os corações. Sinto que eu estou aqui, que tenho sangue do Brasil. Eu gosto da samba porque a samba representa o Brasil, representa uma resistência e me representa como uma pessoa que vem da África. Eu não vou falar, tipo, o Brasil é minha segunda casa ou é a primeira. É a minha casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri